E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez para falar do anúncio da MediaTonic de largar as temporadas. Eu vou dar mais a minha opinião nesse vídeo, não vai ser muito falando sobre as informações como uma notícia, vai ser mais a minha opinião, porque isso eu já fiz em outro vídeo, né? Então, basicamente, as temporadas, como eu disse, vão acabar e eles vão fazendo pequenas atualizações, vai ser a nova forma, pequenas atualizações mensais, ou talvez um mês sim, o outro não, com pequenos conteúdos e esse vai ser o modelo daqui para frente. Então, para começar, uma coisa que me chateia de que não vai ter mais é pelo fato de não ter mais o boom da temporada. Quando tem aquele hype, aí eu faço aquelas lives gigantes e o povo está todo empolgado, em todo lugar, toda a comunidade está se reunindo para ver mapa, conversar sobre, ter aquela especulação antes também, que é sempre bem divertida. Então, isso meio que acabou, porque com atualizações pequenas, eu digo até no meu canal mesmo, vão ser dias como esses que tiveram na semana passada, que eu falo do mapa, falo das novidades, falo do criativo, mostro umas roupas e acabou, sabe? Não vai ter mais aquele negócio de ficar um tempão falando e tal, mas em compensação teremos conteúdos com mais frequência, né? Porque, na verdade, tudo depende do gás da MediaTonic de continuar com as coisas. Se eles prometerem isso, mas não cumprirem, também vai ser um detrimento para o jogo, né? Porque a gente vai perder muita coisa pelo fato de não ter mais temporada. Mas, seguindo a linha de raciocínio, as temporadas geralmente começam, como eu disse, nessa empolgação, depois tudo morre, né? O jogo não sai mais nada, não tem mais nada, você joga as mesmas fases e é isso. O povo fica cansado na primeira semana e não aguenta mais o jogo. Se eles conseguirem fazer isso, cumprindo realmente essa meta, pelo menos nesse quesito talvez a gente ficaria melhor. O problema é que é um foco muito grande no Criativo, mas teria mais conteúdo. Você vê que essa semana eles acrescentaram fases, não tiraram elas, colocaram fases antigas de volta. E, como eu disse, não tiraram nenhuma, sabe? Só colocaram. Se eles conseguirem fazer isso com mais frequência ou até tirar algumas, mas sempre está mudando as fases, colocando uma rotação melhor, pelo menos dá uma entretida no povo que não é tão fã do Criativo. E é isso que eu vou comentar agora. Um problema desse modelo atual é o foco no Criativo. Muita gente não gosta, muita gente não quer saber, quer jogar só as fases normais. E, basicamente, não vem mais fase normal, né? Eles não vão mais criar essas fases normais. Tanto por essa questão de não ter mais temporada, quanto pelo gás que eles estão dando no Criativo. Se sair alguma coisa, provavelmente vai ser a do Bob Esponja e, sei lá, né? Eles não planejam, não comentam nada sobre fases comuns, apenas de se dedicar mais ao Criativo e tal. Pra mim e pra algumas pessoas pode ser algo interessante, até divertido, porque eu gravo muita coisa do Criativo, faço um monte de vídeo, jogo em live. Não é o que eu queria. Pra mim, o melhor dos dois mundos seria foco no Criativo e foco nos mapas normais sendo produzidos. Já sempre tem alguma coisa diferente, ideias diferentes. Porque, apesar de ter vários modos no Criativo, é diferente, né? Você tem um Doces Ladrões, sai um Lamaçal, um Vôlei, o que for. Mesmo se você não gosta de certos mapas, eles têm ideias muito diferentes, né? E a gente vai acabar perdendo isso. E, por conta das temporadas também, a gente não vai mais ter temas de temporadas. Então o jogo... Caramba, essa moto. Então o jogo vai acabar ficando um pouco sem alma, pode-se dizer. Que, atualmente, na SS4, não tem um tema muito definido. É o Criativo, basicamente. Tem o tema Retro e o tema da S1, mas são pra fases do Criativo. A temporada em si não tem um tema, não tem uma vibe como teve a SS3 pra trás. A gente pode reclamar o que for da SS3, que ela tem fases chatas e blá blá blá. Mas ela tem uma alma, ela tem uma estética, ela é coerente com a estética, né? Então, a gente perdendo isso, nós vamos ter temas pro Criativo. Temas que já existem no jogo, até temas novos. Mas nada que define uma temporada, que define skins, que define passes, sabe? Mas se você também analisar, isso pode ser uma libertação das temporadas. Porque eles podem pensar mais fora da caixa, se quiserem lançar, como até a Tica me falou, um passe de Halloween, ou colocar o fundinho, tudo temático de Halloween do menu. É possível agora, porque eles não tem que pensar, putz, a gente vai desvincular da temporada. Então, essa mudança trouxe muito esse pensamento pra mim e pra muita gente. Eu acabei refletindo mais depois de conversar com algumas pessoas. Que realmente, eles podem melhorar muita coisa, mas também tem muita coisa que a gente perde. Então, é difícil falar. É uma coisa que tá sendo implementada há pouco tempo também. A primeira semana foi até que legal. Mas a gente precisa ver se eles vão cumprir isso, porque eles têm um histórico de não conseguirem cumprir as metas, cumprirem as coisas que foram anunciadas. Então, é pagar pra ver, sabe? Eu não sei quantas vezes a gente vai pagar pra ver ainda. Inclusive, muita gente espera uma versão de celular, e é o que pode ser o último boom real do game. Mas eu não sei, eu não conto muito com isso, sabe? É algo que eu coloquei aqui nos tópicos só pra falar mesmo, caso alguém queira comentar depois. Mas não é algo que a gente pode contar, né? As informações que a gente tem por enquanto são essas. E essas que a gente tem que aguardar mesmo, vendo o que vai dar. Uma coisa que eu reparei que o povo tá reclamando bastante é a frequência de passes. Talvez lançar um passe um mês sim, um mês não, seja uma solução melhor, ou um mês e meio. Ou aumentar o XP pra você upar o passe. Porque essa é a ideia deles, né? Colocar mais passes, mais eventinhos de criativa, essas coisas. Só que acaba saturando muito, né? Chega um ponto que você não aguenta mais upar passe. Fora que se você não tem um canal, você não joga com frequência, ou você não joga com frequência, né? É difícil de upar o passe. Se você tem um trabalho, ou tem outros jogos pra jogar, realmente acaba não dando muito tempo. Você tem que aproveitar mais o dobro de XP e dar aquela focada no final. Então, eu não sei. Talvez, realmente, ou melhor, tem que melhorar o XP, ou simplesmente aumentar um pouquinho o tempo, né? Pra você, pro jogador upar o passe e tal. Falando um pouco das temáticas que não vai ter mais, dessa liberdade que eles têm agora. Sei lá, de colocar algo de Halloween rapidinho, algo de Natal, o que for. Que não vai comprometer o jogo em si, não vai mudar a estética dele por completo, não vai ter mapa disso. Mais uma mudancinha ali, pro jogo ficar mais bonitinho, né? Seria dar a opção de colocar as músicas. Eu acho que seria legal você usar as músicas antigas, da S1 até SS4. Acho que não faria mal a ninguém. Você tem a opção de colocar no menu. Ah, eu quero ouvir a música da S4. Ah, da SS1. Ah, da S3. Eu acho que seria legal. Sabe? Você ter a opção ali de trocar, de mudar. Eu vi uma coisinha diferente de vez em quando. Mas eu acho que eles querem manter uma consistência em todas as plataformas. Todo mundo ter o mesmo jogo. Todo mundo no mesmo negócio, mesmo tema, mesmo fundo, mesmo jeito. Sabe? Mas eu tenho que realmente esperar. Eu fiquei chateado de não ter mais temporada. Era algo que eu gostava, principalmente como criador de conteúdo ali no início. Vinha muita gente me conhecer, jogar comigo, conversar. E talvez não aconteça mais isso, né? E aquelas lives gigantes de anúncio, a gente, todo mundo jogando, vendo algo diferente, sempre me empolgava bastante. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu espero que o futuro traga coisas legais aí pra gente, se divertir, curtir o game ainda mais. Que não fique esse negócio morto. E é isso, tá? Espero que todo mundo se divirta e, no fim, acabe gostando das novidades. Mas, é nóis. Espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento ao Iago, o Primes, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal. Além dos subs da Roxinha, valeu e fui!